Oi gente, tudo bem com vocês? Vou começar aqui mais uma produção de um parzinho dos tapetes chama cliente. Vou usar as cores marrom claro e o cru. Esses verbantes são o número 8, tá? Fio o número 8 e vou usar a agulha número 4. Eu vou começar a base com o marrom claro e depois passar para o cru e fazer o bico no marrom claro novamente. Pessoal, concluí aqui a primeira parte da base, fiz cinco carreiras no marrom claro e vamos ver agora quanto que tá pesando essa base. Peguei aqui a balancinha para a gente pesar. 111 gramas. Vou dar continuidade aqui e já já volto. Voltei com a segunda parte da base pronta, fiz mais cinco carreirinhas no cru e agora já vou iniciar o o bico. Mas antes vamos ver quanto que tá pesando a base. Olha, ele ficou pesando quase 250 só de base, né? Mas é por causa do fio 8, né? Por ele ser bem mais grosso e mais pesado. Agora eu vou dar continuidade, vou fazer o bico e já já volto com a peça pronta. Terminei a primeira peça. Essas cores ficaram lindas demais, né? O marrom e o cru é uma combinação perfeita, que não tem erro, olha. Eu vou terminar a segunda peça e já coloco o parzinho aqui pertinho um do outro e aí a gente vê quanto que ficou pesando as peças. Gente, esse marrom tá tão clarinho que tá parecendo cinza, né? Mas é porque a câmera muda bem a cor, né? Mas ele não é cinza não, viu? Ele é um marrom bem clarinho. Gente, terminei as duas peças. Ficou a coisa mais linda do mundo. Já vou abrir aqui pra gente ver ela inteira. E vou pesar as duas pra ver quanto que ficou cada uma. Porque a gente sabe que dá diferença de uma pra outra, né? Então, eu vou pesar elas aqui agora. Bom, o primeiro ficou com 391. Ficou bem pesadinho, né? Por causa do fio 8. Vamos ver o segundo. 388. Bem próximo aí os pesos, né? Sobrou só isso de material. Esse aqui já tava começado. Esse aqui eu comecei pra fazer esses parzinhos. E ele era de 805 gramas. Sobrou só isso. Acredito que dá pra fazer mais um. Bom, esse foi o resultado final. Ficou maravilhoso. Essa cor aqui, ela é neutra, né? Então, bastante gente vai gostar dela. Deixar pra pronta entrega aí, vende bastante. Já vou fazer um pra mim também, gente. Colocar ela no meu banheiro. Eles ficaram medindo 68 por 50. Com tamanho bem legal. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscrevam aí no canal. Deixem o seu joinha. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.